Tá filmando? Pare de filmar, pare de filmar, pare de filmar Pare de filmar, senão ele não vai... Pare de filmar, você tá filmando ou andando, filho? Desligue, desligue, pare de filmar Pare de filmar Alô? Tudo bom? Eu tô na fazendinha com as crianças A senhora chegou? Foi, a senhora tava onde? Sim, tudo jóia mãe? Tudo jóia Nada, é perto de Congonhas Não, mas eu tava ligando pra ver se vocês vão tá aí mais tarde Vão tá por aí mais tarde, não É, eu liguei pra ele, porque eu não consegui ligar no celular de vocês, ninguém atendeu Aí eu liguei pra ele, falei, às vezes eles tão passeando Não, então, eu... eu liguei que eu falei E aí E aí E aí E aí